Esse, 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 esse é o 2P do Dede E você está fumando maconha de noite? Capou o coco, fudeu, subiu marola O bolo do campim, já dá onda na hora Deu tapa na fumaça, prendi e fiz a mentir A maconha de galo, deixa de cara quente Aperta, prende, puxa, e na sequência passa Tropa do Salomão, é o bloco da fumaça Quando eu tô drogadão, eu nem sou quem sou eu Então aperta outro, que esse não valeu Joga no desfazedor, e deixa a seda no kit Maquiagem de xj, ou de ronda, fita, ligada, polião O boco, fudeu, subiu marola O bolo do campim, já dá onda na hora Já dá onda na hora Já dá onda na hora Você está fumando maconha de noite? Eita, dois pão do bebê Não é bica, pô Você está fumando maconha de noite? Capou o coco, fudeu, subiu marola O bolo do campim, já dá onda na hora Deu tapa na fumaça Prendi e fiz a mentir A maconha de galo, deixa de cara quente Aperta, prende, puxa, e na sequência passa Tropa do Salomão, é o bloco da fumaça Quando eu tô drogadão, eu nem sou quem sou eu Então aperta outro, que esse não valeu Joga no desfazedor E deixa sedar no kit Baquear de xj Hoje roda, fita, ligada, polião O boco, fudeu, subiu marola O bolo do campim, já dá onda na hora 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 Você está fumando maconha de noite? É só couro com coça, moleque doido Já dá onda na hora Já dá onda na hora